Bora, hein Fuzé, vamo ligar, pô, vamo ligar, caralho Bora lá todo mundo ligar agora, vamo lá, vamo fazer setinho Um, dois, um, dois, três e Um, dois, três, quatro Ai, ai Um, dois, três, quatro Ai, ai Um, dois, três, quatro Ai, ai E agora Um, dois, três, quatro Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Um, dois, três e Vem É assim, é o grupo do suê Fazendo um pagodinho bem diferente pra vocês Vamo cantar junto então, vem Foi Ela tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Um, dois, quatro Não vai Ela é maravilhosa, eu sou isso, maroto Será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Um, dois, três, quatro Vem cá Dançar Comigo agarradinho Vem cá Que você vai gostar Ah, vai Vem sozinha Pra mim Que delícia tá gostoso É babá, é babá Isso não vai prestar Um, dois, três, quatro Vem cá Vem Ai, 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 ai Assim você matou o papai Ai, 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 ai E boca gostosa Eu quero Ai, 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 ai Assim você matou o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Você tá cheirosa demais É brincar Dançar Comigo agarradinho Vem cá Que você vai gostar Já vai Vem sozinha Vem pra mim Tá gostoso demais Vai prestar então Um, dois, três, quatro Vem, dois, três, quatro Ai, 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 ai Assim você matou o papai Ai, 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 ai E boca gostosa Eu quero Mais É o seguinte Assim você matou o papai Vem pro som fica Um, dois, três, quatro Vem pro som É assim Pro puzoê Vai fazer uma brincadeira Pega a sua garota E coloca ela na sua frente De quase pra você Entendeu? Quem tá sozinho Vai ficar sozinho Porque até agora Não arrumou ninguém Vai, ai, ai Entendeu? Pega ela e dança junto com ele Enganta ela nessa hora Um, dois Um, dois, três, quatro Ai, ai Tá bonito Ah, tá gostando Deu na primeira Na segunda Ai, ai Dois com o passo de subo Um, dois, três, quatro Ai, ai É tudo ou nada Pega agora Ou larga a força Vambora Ai, ai Ai, ai, ai Assim você mata o papai Ai, ai, ai Errou na espelha Não é o que a gostosa 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 Ai, ai, ai Assim você mata o papai Vai crescer Um, dois, três É cheirosa demais É A gente fez um pagão diferente Não, por favor Um, dois, três Bate palma ai É horrível o final Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três A gente fez um pagão diferente Então Agora depende de você Um, dois, três E Um, dois, três É Um, dois, três Um, dois, quatro Um, dois, três Um, dois, três É A gente fez um pagão diferente Então Eu peço de vocês Um, dois, três Nem pra guardar o instrumento Não sai som disso aí Aí deu de novo Um, dois Um, dois, três É A gente fez um pagão diferente Então Peço pra vocês aí Um, dois, três Do começo Pra vocês aprenderem Bota lá Renato De novo Lá do começo Vamos lá Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Quatro Ai, ai Dois, três Quatro Ai, ai Três Quatro Ai, ai Todo atravessado Um, dois Três Quatro Ai, ai Ai, ai Assim você matou o papai Ai, ai Vai crescer Ai, ai Ai, ai Um, dois, três Fala Cara, tem um break Pam, bam, bam, bam Gente, meu Deus Cara, vamos ficar passando Até que horas isso aí, cara? Uma coisa boba dessa Imagina o resto Prestar atenção É só atenção Estão tudo preocupado comigo Estão esquecendo as paradas Não olha pro Ninho É uma dica Não olha pro Ninho Só escuta Cara, olha pro chão E pensa agora Nessa hora eu tenho que entrar Um, dois Um, dois, três E Concentra em si mesmo Vamos lá Um, dois Um, dois, três Quatro Ai, ai, ai Assim você mata o papai Ai, ai Ai, 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 ai Um, dois, três É O grupo suenta aqui Pra fazer um jogadinho diferente Diferente Um, dois, três Ava Ela tá me olhando Acho que tá dando mole Ela tá me provocando Já faz tempo Isso não vai evitar Um, dois Não vai Ela é maravilhosa Tem um sorriso maroto Será que ela tá querendo Pode gravar direto sem break Vou chamar pra dançar Pode rap Dois Vem cá Dois Vem cá Dançar Comigo agarradinho Vem cá E você vai gostar Vai, 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 vai Vai, vai sozinha Tá, 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 tá Se não soube A gente não faz Tá gostoso demais Isso não vai prestar Um, dois, três E Vai, vai Vai, ai, ai Assim você mata o papai Vai, vai, ai Vai, vai Vai, 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 vai Assim você mata o papai Crescente Vai, ai, ai, ai Um, dois, três Vai, ai, 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 ai Acho que tá dando uma Tá me provocando já faz tempo Isso não vai Um, dois, um, dois, três, é maravilhoso que o sorriso barulho Será que há pra querer? Tô chamando pra dançar Sei que a luna é brincar, dançar O amigo agarradinho vem cá E você vai gostar Um, dois, três, pra mim A polícia tá gostoso demais Isso não vai pra estar Um, dois, três, e bá, 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 bá Ai, 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 ai A polícia tá gostoso demais Ai, 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 ai E de boca gostosa eu quero mais Ai, 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 ai Só permoção Bá, 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 bá Ai, 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 ai Um, dois, três, permoção Agora é assim Eu e meus amigos bruxos Eu vou deixar vocês fazer uma brincadeira Entendeu? Bota a sua garota na frente Você ficar atrás dela Você empolha ela Você é dois compassos de surdo Pode empolhar ela que ela vai gostar Quatro vezes você vai empolhar ela Dois Vou vem Um, dois, três, foi Ai, ai Um, dois, três, quatro Ai, ai, ela tá gostando Um, dois, três, quatro Ai, ai, ai Tem mais uma Tem mais uma, vocês estão aonde, cara? Estou explicando a meia hora que tem mais uma Porra, vai para a percussão Um, dois, um, dois, três e Um, dois, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora sim, um, dois, três, quatro Fundo Peraí, vai de novo, vai de novo Falhou o violão aqui, vai lá Um, dois, para a tocada Um, dois, um, dois, três, quatro É, é o grupo Zue Fazendo um pagodinho diferente para vocês Então coloque sua gata na sua frente Eu passo para você Um, dois, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro É a segunda, ela pode ser pegada Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora foi um, dois, três, quatro Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Se for gostoso Não deixa a vibra a nota, tá? Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai É a segunda, um, dois, três, quatro Eu tenho um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Fechou? De novo Um, dois Um, dois, três e Um, dois, três e É isso aí Pronto Acabou Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida Faz